Opa! Galerinha do meu canal aí que tá inscrito. Muito obrigado por ter inscrito no meu canal. Ó, um grande abraço pra vocês aí que estão inscritos no meu canal. Galera, fomos ali, vou gravar o sorobão aqui. Gravemos umas cenas bacanas lá. Motoshow, muito top. Fomos lá, levamos o Celtinha, Truvemos, bacaninha aí. E foi top demais o Motoshow, galera. Festa top, top. Aí era pra não ter botado esse vídeo mais cedo, né, no canal. Porque meu computador deu um problema aqui. Mas na hora tá um jeito, é um vídeo, vamos botar esse vídeo aí pra Truvemos aí. E desculpa aí pelo atraso, mas é assim mesmo. A vida é assim. O canal tá pequeno, mas... Vamos chegar lá. Chega um dia, vamos chegar lá. Mandar um grande abraço aí pra galera aí da... Da equipe Kamikaze. Galera aí tem um canal no YouTube. Vou botar o link aqui embaixo. Pra vocês que não estão inscritos, se inscreve lá. Então, partiu pro vídeo. E um grande abraço pra galera. Fui! E um grande abraço. E um grande abraço. O que é isso? 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 O que é isso?